Gata, Nagata vai fazer nhoque de batata que eu tô pensando nele desde ontem, Nagata. Tudo bem? Tudo bom, Regina? Desde ontem eu falei, o Nagata vai fazer nhoque de batata, gente. Vamos já começar, Nagata? Vamos, vamos sim. É, assim, aqui, olha, é isso. É, amôndega de batata. Essa amôndega é recheada de carne. Hum! E gratinada. Hum! Vamos lá. Para esta delícia você vai precisar de 300 gramas de purê de batata, 250 gramas de carne moída refogada com azeitonas 200 gramas de mussarela ralada 100 gramas de parmesão 400 ml de creme de leite de caixinha 2 colheres de sopa de manteiga 1 ovo 400 ml de leite óleo para fritura farinha de trigo para dar liga sal a gosto e uma cebola pequena picada Sabe o que eu tô prestando atenção? Que as letras todas estão em minúscula todos os dias com pelo menos a primeira em maiúscula observadora essa Regina Nagata, vambora? Vambora, vamos lá Vambora, fazer coisa gostosa? Vamos lá Bom, a gente vai começar fazendo a massinha né, para fazer essas amôndegas Parece um inocão, né? Isso Parece um inocão Essa massinha aqui Tanto faz Pode, você pode fazer ela né como essas amôndegas Sei Também como você pode também fazer também risoles também pastelzinho com essa massa de batata Bom A gente coloca um ovo Manteiga Eu vou colocar metade da manteiga, tá? Tem uns saladinhos na mesa Você fez com essa massa? Com essa massa Posso mostrar? Pode sim Olha, ainda peguei essa que tem várias opções Sim Olha aqui que belezinha que fica Esses parcelzinhos estão recheados de carne Quer abrir? Olha que delícia Olha que delícia Com azeitona Maravilha Fica sequinho, viu? Sequinho E bem recheadinho Bem recheadinho Bom Fiz a mistura aqui do ovo com manteiga A gente vai fazer um purê mesmo aqui É purê ou pirê? Eu falo purê Purê, tem gente que fala pirê, né? Tem gente que fala pirê, eu falo purê Purê Acho que os dois estão certos, né, gata? Bom Sal a gosto A gente vai temperar Essa massinha aqui Um pouquinho de pimenta do reino Nessa massa Pimenta do reino é opção, tá? Pode ser frito ou assada? Pode ser frito e pode ser assado também, viu? Essa massa vai bem assada também Versátil Bem versátil Bom, essa massa aqui também Você consegue fazer também aquele pão de batata Hum, que delícia A única coisa que você quiser Você vai dissolver o fermento E colocar nessa mistura que eu tô fazendo aqui Tá feito Tá feito Tá Você coloca um pouquinho de farinha pra mim? Claro Bom, eu vou tirar esse purê aqui Eu já não vou usar mais ele Vou pegar uma colher aqui Isso Pode colocar Pode virar Pode virar Ah, pode virar? Eu coloquei isso aí Que depois eu vou ter que polvilhar aqui em cima A farinha Tá E eu não quero ela com muito excesso Pra massa assim Não precisa ser peneirada, né? Não Não precisa E aqui também Essa massa O jeito que tá aqui Você faz nhoque também É só cozinhar Nossa, mas que massa boa Ela dá três opções Frita, cozida e assada Pode fazer salgadinho Pode fazer Pode fazer almôndega Pode Três opções Bom Acho que deu, né? Joga um pouquinho aqui Isso Deu E agora eu vou Sovar ela um pouquinho Essa farinha se você quiser deixar aqui do meu lado Vou deixar Que aí você vai pegando, né? Vou secar um pouco Essa massinha Porque a gente precisa dar uma consistência nela Ó Aí quanto que você tá usando de batata? A mesma quantidade que você colocou na receita? Isso Essa aqui eu tô usando um pouquinho mais Porque eu sempre trago um pouquinho mais na receita Porque sempre tem convidados, né? Então Sempre um pouquinho a mais Um pouquinho a mais Tá linda a mesa, né? Gata, aliás Os canoles Inclusive a nossa môndega já tá lá no forno gratinando ali Então eu já tô de olho Pra que ela não passe do ponto Bom Aqui Eu vou já Sempre Deixo um pouquinho de farinha do lado Tá? Porque a batata retém líquido Né? Então essa massa Ela vai amolecendo Né? Vai pondo farinha pra dar o ponto Isso A gente vai pôr essa carne aqui do lado Pegar uma colherzinha aqui Isso aqui já foi Olha, Regina A gente coloca Nossa Tá? Um pouquinho de carne Bem recheadinho Bem recheadinho E você fecha Fecha Faz uma bolinha Fecha Enrola na mão Modela Né? E Fritura Um pouco mais forte Se não tiver azeitona na carne Tudo bem, né? É que a azeitona dá um toque Azeitona é a opção Tá? Se você quiser Você tempera a carne do seu jeito Tá? Lógico Quanto mais temperadinha Mais gostoso Melhor Mais azeitona Eu coloquei só pra dar um champ E dá, viu? Isso Um sabor diferenciado Tá? Se você quiser fazer a cesamônica recheada com frango Você pode fazer com frango também Fica bom Palmito Fica bom Calabresa Fica bom Calabresa vai ficar uma delícia Fica ótimo Se você for fazer com calabresa Pode ser molho vermelho Não precisa ser o molho branco Pra gratinar Ai, vai ficar uma delícia Com molinho vermelho E é uma receita É uma comida diferente Diferente Né? Diferente Especial Simples Especial Mas um pouco mais elaborada Se quiser rechear com queijo Mas aí já virou outra coisa Pode, pode rechear com queijo Fica ótimo também Ó, sempre abre na palma da mão Eu tô prestando atenção na sua técnica Mostrar aqui, ó Isso Tá vendo? Pessoal em casa Não ter dificuldade Ó Dá aquela carcadinha no meio Tá? Fecha a bolinha Bem, fecha Na hora Você vai tentar fechar assim Não, não tem problema Fecha que nem um pastelzinho E depois dá Depois faz a bolinha aqui, ó Com a mão Com a palma da mão Quanto que você calcula Nesse tamanho de De almôndega Quantas bolinhas por pessoa? Umas três? Olha É muito gostoso isso aqui Então a pessoa vai comer Umas quatro Umas três Acho que umas três Deste tamanho sustenta É, porque tá Grandinha Isso Deste tamanho sustenta Que é gostoso E se mais tiver quentinho Nossa E pra acompanhar Batata palha Batata chips Batata chips Fica bom também A batata palha Cai bem aqui, hein? Não é? Cai bem Eu não sou muito chegada Em batata palha Mas essa culinária Eu acho que vai ficar bom Fica ótimo Ó Sempre com a mão Molhada de farinha Bem polvilhando a mão Ó Que não gruda Você não vai ter dificuldade Pra abrir essa massa aqui, ó E se quiser fazer o pastelzinho E tal É nessa hora que faz Aqui, ó Pastelzinho É só fazer isso, ó Ó Ó Naquela modeladinha Vai ficar tudo bonitinho, né? Ó Vou fazer um aqui Nós vamos experimentar ele agora Tá Aqui, ó Vamos lá Fazer mais uma bolinha Então, na calabresa Gratina no molho vermelho Gratina no molho vermelho Nos demais o molho branco Ou você não precisa nem gratinar Tá Você frita E coloca direto no molho vermelho Essas bolinhas aqui, ó Tá Essas bolas que eu tô fazendo aqui Você coloca no molho vermelho Tá Depois Joga uma Um parmesão ralado por cima E se eu quiser assada Faz o mesmo processo Só que o mesmo processo Da fritura vai pro forno É Do jeito que eu coloquei aqui Tá Você vai colocar na assadeira E levar ao forno Tá Tá Bom Vou parar de fazer a bolinha E vou fazer agora o nosso molho ali Posso tirar isso daqui da bancada? Vou tirar aqui Vamos para o molho branco, certo? Vamos para o molho branco Já fiz ali nossas bolinhas suficientes Se eu tirar isso eu vou te ajudar? Não, não Pode tirar Pode tirar Bom Você viu que eu usei metade daquela manteiga Que é da receita lá, tá? A outra metade Deixa eu deixar aqui A gente vai usar agora Para fazer o molho Branco Branco Tá Molho branco se não é bem feito Fica tão sem graça aí na gata? Isso, é verdade Cebola Bom Vamos aumentar aqui Sete Tava com saudade de você fazer essas coisas, sabia? Com sua massa Legal, né? Ó Tá vendo, ó Por que que eu tô fritando também, de verdade? Porque lá dentro Eu quero que essa massa ela cozinhe A batata já tá cozida Mas a gente acrescentou farinha Pra não ter aquele saborzinho de farinha Apesar de ir ao forno Mas se você for fazer com o molho vermelho Já fica diferente, né? Porque se já tira daqui Você vai colocar no molho fervente Exato Ou no prato E jogar o molho vermelho por cima Joga um pouquinho de manjericão E parmesão Ó Já dá pra ver que tá sequinho Já tá sequinho Deixa eu dar uma olhadinha na nossa aqui Olha que maravilha Ah, coisa linda Que maravilha Vamos mostrar Puxa só um pouquinho Até assustei Vou mostrar um pouquinho Olha só Só pra deixar o pessoal em casa Com água na boca, né? Olha isso Olha Maravilha E isso daqui Se na hora que você vai partir Regina Tá com aquela consistência Daquele nhoque caseiro Mais o molhinho branco? Você desligou? Não Deixa mais um pouquinho lá Não vai queimar não, né? Não, não vai não Só vou baixar aqui É A 130 Bom Vou colocar um pouquinho De farinha Regina Você pega aquela farinha Pra mim Só um pouquinho Só que eu quero Trazer tudo Aí você bota o que você quiser Só um pouquinho Só Só pra ajudar A engrossar um pouquinho Esse molho Deixa eu colocar Só um pouquinho Aqui Não quero muita farinha Nesse molho Quero só dar uma Tá bom Quero só dar uma Uma espessadinha De nada É Essa carninha moída Que você trouxe também Com arroz, hein? Com arrozinho Vida tá feita Tá bom Arrozinho Feijãozinho Carninha moída Arroz e tomate Tomate Salada de tomate Tô feliz O leite Ah, o leite Você coloca pra mim aqui? Sim Isso Tudo Deu Deu O que a gente vai colocar agora O creme de leite Pode colocar Já Vou raspar aqui Deixar nada aqui Isso mesmo Vou raspar tudo Bastante cebola Isso Bastante cebola Essa cebola Que dá um diferencial No molho branco O sabor Pouquinho só de farinha Pra dar uma espessadinha Isso Manteiga Olha como tá bonito Na gata Deixa eu ver aqui Que coisa linda isso Olha Você vê aqui Olha que bacana A dica pro pessoal em casa Subiu Já fica de olho Já fica de olho Porque agora vai dourar Porque ele já Então aquela farinha Já cozinhou O miolinho tá cozidinho Já tá cozidinho É que nem o nhoque Quando você vai cozer Ele não sobe? Sim Aqui é a mesma coisa Na hora que você coloca no óleo Você vê que fica lá no fundo Nossa Fritou Ele sobe Tá? Assim já deve estar uma delícia Imagina ir no molho Tá quase no jeito já Aumentar aqui Nada move essa pedra Pesada essa pedra Pesadíssima Olha a manteiga Tem que juntar bem aqui Tem que ferver E se parar de mexer Vai empelotar Tem que ser assim mesmo? Você tem que mexer bem E também qualha É Porque eu coloquei o creme de leite Coloquei leite Manteiga Então você tem que mexer bem Pra ele não qualhar Se qualhar Vai no liquidificador Ou não tem? Pode colocar no liquidificador Ele une de novo Tá Mas dá uma raiva Quando acontece isso, né? Já foi fazer grandes eventos Que já aconteceu Quarenta litros De molho branco Na gata E aí? Liquidificador Aí na hora É a ação, né? Tem que fazer funcionar Ação e equipe E equipe Porque se você tem uma equipe Entrosada Vai, né? Você tem que tomar muito cuidado Bom Olha como foi incorporando tudo Já foi incorporando Vou colocar um pouquinho Desse parmesão Só melhora, né gente? Vou dar um sabor aqui Olha Também esse molho branco É pra qualquer Esse molho branco Serve pra massa Vai por isso agora ou depois? Depois Agora nós vamos montar aqui Então deixa eu tirar Pessoal Opa Sabia, na gata Já quebrou ali Já quebrou aqui, hein? É bom Falta só dos dois lados Alguém me arruma a passoura Por gentileza? Meu Deus do céu Na hora que eu peguei Eu falei Ela vai fazer arte O que que quebrou? A pimenta A pimenta Muito bom Passou a hora que eu varro aqui Por gentileza Vamos lá Bom Vamos aqui Engraçado Eu já quebrei, olha Hoje é terça-feira Eu quebrei um copo domingo Eu quebrei Não, eu quebrei uma taça domingo Eu quebrei um copo segunda Quebrei isso hoje Mas você sabia que é bom quebrar a louça? Antes a louça É isso, é muito bom Antes a louça Muito bom Bom Molho branco A gente vai colocar aqui Nosso molho branco Eu vou desligar já aqui Porque Regina Eu vou tirar nosso pastelzinho Nossa, como tá douradinho Olha só que maravilha Que pastelzinho de massa de batata Bom Pessoal em casa Não Não cobre com molho branco Tá Vai direto daqui pra cá? É Só o pastelzinho que você separou Pra gente fazer inveja? É isso Ó A gente só coloca as bolinhas Não cobre com molho branco Porque senão vai perder toda a crocância A crocância Isso mesmo Bom Sobrou um restinho aqui Era aqui pra ter umas oito aqui Tá Tá Eu varro, Julinho Não, eu varro, Julinho Obrigada Eu que fiz arte Nossa, mas eu tava esperando uma vassoura Eu não sei nem usar esse negócio aqui É o que? Uma vassoura normal Pra gente Pra não atrapalhar uma gata Pra não atrapalhar uma gata Gente, esse escovão aí é coisa de empresa Foi o que? Um bowl? Não Foi uma tijolinha pequenininha Foi pimenta, mulher? Foi pimenta Pimenta do reino Uia Esse daqui não quer voltar? Ah, vou dizer É Pronto, na gata Pode assumir aqui Esse oposto Desculpa Imagina Essas coisas acontecem Foi louco, babado Pode ir, na gata Fica aqui quietinha Só pra Bom, Regina Quero que você venha aqui Que a gente vai cortar Esse pastel aqui Só um pouquinho Ixi Levanta aí Fazendo, por favor Tá me focar O meu resíduo Vai, vai Vai guimar Aí Vai afastando Vai afastando Agora foi Agora foi Pronto Isso aí Quem te ensinou A segurar a pazinha Bom, colocou as bolinhas Tá No molho Não cobre com molho branco Senão você vai tirar essa A casquinha gostosa Barulho da crocância Que é essa casquinha Que a batata faz Você só coloca a mussarela em cima Ah, por isso que deu aquele efeito Isso Coloca a mussarela em cima Um pouquinho de parmesão E se quiser Coloca um pouquinho de manjericão E leva ao forno E leva pra gratinar Vai ficar daquele jeito Vai ficar daquele jeito lá Tá E Se for no molho vermelho Não precisa Do jeito que tá aqui Você vai pegar Vai colocar molho vermelho Coloca parmesão por cima E manjericão Já vai consumir Não tem forno Não tem nada É daqui pra mesa Daqui pra mesa Tá Vamos abrir Peraí, deixa eu só lavar meus novos Que eu sei que vai me dar vontade De pegar um pedacinho Gina Vou quebrar aquele pastelzinho no meio Isso, vai Vamos ver Vamos Ó Que acabou Olha Que maravilha Você vê como tá bem cozidinha a massa Experimenta Olha o cheiro Fazer essa fineza Nossa Muito bom Aquele purezinho de batata Maravilhoso Vamos tirar então o nosso aqui Uma penenta Vamos Bom Opa Bem varridinho aqui Onde você vai pôr, na gata? Eu vou colocar aí em cima da pedra Eu prefiro Olha isso aqui Olha isso Que maravilha Vamos tirar um Pra gente Espetáculo Espetáculo Como você diz O push-push O push-push Um pouquinho de molho branco Olha A apresentação E na agência polícia No estúdio Já fica comportadinho Todo mundo caladinho Passa até baixinho Assim, ó Mas tem gente que já tá mastigando Que eu tô vendo No caso é o Dudu Que já tá até mastigando Maravilhosa Essa batata não tem condições De pra frente Isso daqui Almôndega de batata Ai Achei minha cara Muito 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 Achei minha cara Olha a crocância É Fica com uma casquinha, né? Que gratinadinho Aqui tá até dó de cortar Deixa eu ver Nossa, esse molho Tudo na gata Olha É É maravilhoso Tá muito bom Hum Bom A casquinha é ótima É tão gostoso quanto bonito É uma delícia Olha Sem palavras Você entendeu Porque não pode Colocar toda dentro do molho Tem que deixar Essa cúpula Por cima Porque pra criar Essa casquinha aqui Que faz uma diferença enorme Né? No prato Faz a diferença Faz a diferença E esse molho branco aqui também Sim Parabéns A gata Parabéns Eu tô comendo gratinadinho Tá incrível, gente E o molho branco? O molho branco também tá ótimo Dá pra pegar o gratinadinho E molhar no molho Colocar no molho Porque esse molho Molho branco sem gosto é É Frustrante Você já vai na expectativa, né? Sim Molho branco é fácil fazer Não é fácil fazer Não, eu não acho fácil Você tem que dar sabor Exato Apesar de leite, farinha E essa consistência aqui, né? Essa consistência Então você tem Não tá aquela coisa derretida Cebola Bastante cebola No molho branco Dá sabor Não fica aquela coisa aguada, né? Você também não pode encher de queijo O molho branco E aí não fica bom Molho branco Bem feito Você come na massa Ele cura Você não precisa nem de queijo O sabor daquela Meia manteigada Junto com a cebola Coloca um pouquinho De vinho branco Fica ótimo Ô, Prefito Você quer mais molho branco Pra você molhar nessa batata? Não, tá ótimo Eu vou agora nessa batacinha daqui Mas eu já pensei Pra pegar uma batata Molhar no molhinho branco Olha isso aqui, ó É É Nossa, eu já comi tudo separadinho Na gata Só a massinha frita É uma delícia Com a carninha Com o molho branco É Ainda tem canole Tem aquele pão lindo ali Vou pegar uma batata também Que não dá Tá muito bom Tá muito bom Muito bom É bom quando o chefe Olha pro prato Nossa, olha Desculpa, mas tá muito bom É Eu acho ótimo O que que é, Celeste? Na gata dança Muito bem Ah Olha aqui a casquinha Que sai inteira Assustei Assusti Ela tava dançando tarantela Pra dizer que na gata dança Tarantela bem Não sabia Sai inteirinha Você viu a casquinha? É inteirinha Ela fica firminha Vou fazer mais Que lindo, hein Tá boa O na gata calcula Três bolinhas pra cada um É Eu acho que tá de bom tamanho Tá de bom tamanho Três bolinhas dessas sustenta bem Ah, com certeza Se a pessoa tiver com fome E comer um prato gostoso Você vai repetir Três bolinhas Mas nessa receita que eu tô dando Assim, dando duas, três bolinhas Pra cada pessoa Você come aí mais ou menos Umas seis pessoas Mas o gostoso é requentar depois, né? Que serviu Eu faria uma a mais Pra depois você requentar, sabe? Deixa eu te falar uma coisa Eu vou continuar um segredinho Conte É, é Conte Essa bolinha aqui Isso aqui Olha, essa aqui Ela tá fria Tá? Porque a gente fez no intervalo Tá fria Mas isso daqui Pra você comer Um café Ah Assim, fria Não precisa esquentar Sabe aquele salgadinho Parece aquela coxinha Que você não precisa esquentar Claro Que é deliciosa É a mesma coisa Claro Eu vou fazer mais um pedaço com tudo Olha, com a carninha Com o molho branco Com o queijo Receita do Nagata Pode fazer sem susto Sem medo Faça no domingo Que é sucesso garantido Com certeza Extremamente saboroso Quando tá muito saboroso Mas muito saboroso O que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço Nagata 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 Que delícia Pode dar suas redes Pode explicar tudo Como funciona Eu vou dar o endereço De um dos estabelecimentos Do Nagata Que é o da Moca Porque tem na Moca E no Cambuci Na Moca A cantina de Irene Fica na rua Padre Raposo 433 O telefone é o mesmo Para os dois estabelecimentos 3542 5000 3542 5000 A do Cambuci Fica na Lins de Vasconcelos 1018 1018 No Face No Face Então sai para almoçar Então sai para almoçar Então chega lá Vai encontrar fila de espera E não é legal Você ficar esperando uma hora Duas horas A gente não tem previsão Porque almoço de família Não dá para apressar Não dá para apressar Senta O pessoal vai comer tranquilo Beber tranquilo Mas se tiver que esperar Pede uma batatinha Pede não é Pede um antipasto Tudo gostoso Tem onde você ficar esperando Então pessoal Tem que reservar o final de semana É o telefone 3542 5000 Você liga lá e você reserva Se você quer na moca Ou no Cambuci Agora tem opção E é tudo igual O preço, o cardápio, o atendimento Igualzinho Tudo igual A comida, a gastronomia toda É tudo igual Tanto faz na moca ou no Cambuci Vai ser sempre o mesmo padrão Parabéns Obrigado Parabéns Muito obrigada Temos canole Do que é doce de leite, goiabada? Tem canole de doce de leite Goiabada e chocolate Olha, vou me jogar nesse canole Vou me jogar nesse canole Qual será que o Fefito vai? Será que a gente vai jogar chocolate? Vocês querem também? Vamos lá Olha aqui Eu vou pegar o chocolate também Hoje eu vou comer um de goiabada Foi no doce de leite Vou comer um de goiabada Adoro goiabada E olha aqui E com esse prato aqui Esse canole fica maravilhoso Delicioso Ah, isso isso joga no canole Chocolate? Chocolate O seu também, né? É, eu peguei o chocolate Já tava caidinho aqui Nem mordi o canole ainda Já vi O meu É Nossa, tava bom demais Tem outros doces É com queijo? Olha lá, goiabada com queijo Ah, é verdade Não deixa de ser Fica bom Mas lá tem outros doces, né? Tem, tem Tem os outros doces A gente tem uma vitrine com vários doces de maçã Castanhas Além dos doces Os sabores de canole, né? Aqueles dos sabores de canole que eu trouxe aqui A gente tem também Aqueles passos Passos ao vinho De figo Tudo Tudo Tudo, tudo Meu querido, muito obrigada Obrigado, Regina Parabéns mais uma vez Obrigado a você Já encontro vocês dois com as notícias Regina, vou separar a marmitinha lá, tá? Muito obrigada Obrigado